Taylor Swift não tá deixando a gente respirar. Ela anunciou ontem, do nada, o lançamento de um clipe pra faixa I Bet You Think About Me, que é uma faixa do Volte do Red, Taylor's Version. E eu postei ontem aqui no canal um vídeo analisando, do começo ao fim, o short film, o curta-metragem de All To Well. Inclusive, esse vídeo ficou muito bom e não muitas pessoas assistiram ele ainda. Então eu vou deixar ele linkado aqui do lado, por favor. Vai lá assistir, ficou super, super legal. De verdade. Enfim, eu postei esse vídeo e nesse vídeo eu falo Ah, ainda vai ter mais um vídeo sobre o Red e Taylor's Version aqui no canal que vai ser comentando as músicas do Volte. Ele vem amanhã, no caso seria hoje. A menos que a Taylor Swift lance mais alguma coisa. Aí a gente vai ter mais vídeo. E aí na hora que eu postei o vídeo ontem, ela anunciou o clipe novo. Então eu joguei o vídeo das músicas do Volte pra amanhã e hoje a gente vai, daqui a pouquinho, assistir o clipe de I Bet You Think About Me juntos e comentar esse clipe também. E uma coisa muito legal sobre o clipe é que quem dirigiu ele foi a Blake Lively, que é uma atriz estadunidense. E eu amo a Blake muito. Ela era Serena em Gossip Girl. E Gossip Girl é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu sou muito apaixonada. E eu amo a Blake. E a Blake é muito amiga da Taylor há muitos anos também. Então deve ter sido muito divertido pra elas fazerem esse trabalho juntas. Meu Deus, eu tô muito feliz. Antes de mais nada, se você não me conhece e veio parar aqui do nada, eu sou a Mari. Eu falo de entretenimento no YouTube. Falo muito sobre a Taylor Swift. Tem vários vídeos sobre ela aqui no canal. Então sempre que ela lança coisas, a gente tá surtando aqui junto. Então você não precisa surtar sozinho na sua casa. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô tentando chegar aos 40 mil inscritos até o final do ano. Então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. É isso. Faltam alguns minutinhos apenas pra gente poder assistir esse clipe. E eu queria comentar que, gente, essa thumbnail do clipe tá maravilhosa, né? A gente tem luzes vermelhas, a Taylor num vestido vermelho chiquérrimo. E dá pra ver ali no fundo na banda o Aaron Bessner e o Jacky Antonoff. Então assim, animada. Animada estou. Ansiosa. Vai começar o clipe. Faltam cinco segundos. Nervosa. Começou. É um casamento. Três ali, três velas. Speak Now, Taylor's Version, é a próxima aula. Ele tá ensaiando. Ah, ela apareceu ali. O que tá acontecendo? Eu amo tudo branco e ela andando ali, colocando um vermelho no rolê. Belíssima essa mulher. Ou seja, ele tá casando com outra mulher, mas pensando nela. Ah. Essa era a parte do teaser que a gente já tinha visto. E na parte do teaser, aparecia dois riscos como sinal de igual do álbum do Atira, né? Gente, perfeito esse conceito. Ah! 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 Ah, o cachecol vermelho de All to Well. Paper Swift. É uma vez das crianças, tudo pra mim. Olha, o suquinho de maçã. Outra referência aí, hein? E ele acha que ele tá... Sonhando. Meu Deus Taylor G Vestido de novo é belíssimo Pelo amor de Deus Joel e você é sortudíssimo Gente, esse clipe tá perfeito Mas aí quando voltar Ela vai ser outra pessoa A noiva original Nossa, ela tá muito linda O que aconteceu com as flores ali rapidamente? Ai meu Deus Vestido de novo é vermelho Eu não assisti o seu lugar mais bonita do mundo O que é isso, meu Deus Tô sem voz E impactada O Iron Desert E aí nada passou de uma grande ilusão Né? Não? Não sei Eu amei Olha lá, o sinal de igual Do álbum do Ed Sheeran Vem aí sim Esse Fit dos dois Outro fit dos dois Eu amei o clipe Eu amei o clipe Eu achei conceitualmente maravilhoso Não é um clipe com tantas referências Na minha opinião A gente teve algumas Mas A gente vai conversar sobre elas também Mas É um clipe Com um conceito Que faz muito sentido Com a letra da música Porque a gente tem uma música Que tá dizendo assim Olha Ainda que a gente tenha terminado Tenho certeza Que você ainda pensa em mim Quando você tá assim na sua vida Quando você tá com outra pessoa Você ainda lembra de nós dois E de como eu era E de como você gostava de mim Enfim Do que a gente tinha Esse é o conceito de I bet you think about me E aí a Taylor cria aqui Uma situação Onde Esse cara Que é interpretado pelo Miles Teller De Divergente Por exemplo E outros tantos filmes Tá casando Tá prestes a se casar Tá no dia do casamento dele Ele tá ali ensaiando O discurso dele E Ele começa a imaginar Várias coisas Então a gente vê essas coisas acontecendo Mas elas são só a imaginação dele Indo pra alguns lugares Ele pensando Sobre ela E a gente vê O casamento dele se desenrolando E em todos os momentos A Taylor ali aparecendo E eu achei que ficou tão bonito Todo o conceito do casamento Ser branco e preto E a Taylor Ser a única de colorido De vermelho Isso tem tudo a ver com o álbum Red Mas também visualmente Cria um contraste muito Muito legal E aí a gente vê ela aparecendo Em vários contextos Em várias cenas Arruinando Tentando arruinar E atrapalhar o casamento dele De alguma forma Eu achei que fez muito sentido Com a proposta Da letra da música mesmo E aí a gente tem Algumas referências Que eu já mencionei As que eu percebi Logo de cara Pra vocês A gente teve O cachecol vermelho Que a Taylor coloca No pescoço da noiva Que é uma referência A musical to Elle Então a gente entende aqui Que essas duas músicas São sobre a mesma pessoa Elas são Sobre o Jake Gyllenhaal O que também não era Nenhuma dúvida Porque essa letra Porque essa letra também Tem algumas menções A coisas que a gente sabe Que tem a ver com O relacionamento Que ela teve com o Jake Porque ela já falou Sobre algumas dessas coisas Em outras músicas A gente também teve A cena da Taylor Com as crianças Em que as crianças Estão bebendo Suquinho de maçã E se eu não tô louca E me corrija nos comentários Se eu estiver errada Um dos primeiros passeios Que a Taylor e o Jake Fizeram juntos Quando eles estavam namorando Começando a namorar E que foi divulgado Na imprensa Foi eles indo Pra uma plantação De maçãs Colher maçãs Umas coisas assim Então vi essa Pequena referência aí Que pode ser alguma coisa Ou pode ser só eu Sendo cria da Taylor Swift Também vi As três velas Aparecendo logo no começo E pensei Em Speak Now Próxima regravação Porque eu acho que a Taylor Tá deixando algumas dicas De que o Speak Now É a próxima regravação Inclusive Todo o conceito Da música Speak Now É sobre interromper Um casamento E a Taylor Aqui É mostrada Várias vezes Atrapalhando um casamento Talvez isso tenha Alguma conexão Não sei Mas ao mesmo tempo No clipe Tem alguns momentos Onde ela faz referências A música Wonderland Quando ela por exemplo Tira os coelhos Da cartola Ela tá apontando Tanto pro lado Do Speak Now Quanto pro lado Do 1989 Às vezes Tá um pouco confuso Não sei se por exemplo O bolo Que aparece também Mostrando 13 mais 13 E do lado tem O número 26 Se isso significa Alguma coisa em relação A essas regravações E a gente teve no final também O bolo Reaparecendo Com os dois dedos Da Taylor Fazendo um sinal de igual Existe uma grande teoria Que é praticamente certa Porque já tivemos Outras dicas sobre isso De que a Taylor Vai estar Numa versão remix Da música The Joker And The Queen Do álbum novo Do Ed Sheeran Então ele apareceu No clipe dele Com uma jaqueta Que aparecia Escrito Taylor Swift Eles já deram Algumas outras Pequenas dicas Então com certeza Deve vir aí Muito em breve Animada Porque eu gosto muito Do Ed Sheeran E gosto muito das coisas Que ele faz com a Taylor Eu também amei Ver a Taylor Vista de noiva Ela tava belíssima Belíssima Joel em você É um cara de muita sorte E é sobre isso E eu tô tentando Olhar no Twitter Pra ver se eu perdi Alguma referência Além dessas Que eu compartilhei Aqui com vocês Agora Mas acho que não Aparentemente Talvez as referências E análises Surjam aí Ao longo Das próximas horas Mas eu acho Que eu já vou encerrar Esse vídeo Porque o objetivo Era assistir o clipe Com vocês E compartilhar As minhas primeiras impressões E falar Sobre as referências Que eu encontrei Logo de cara Se por algum motivo A gente descobri Muitas novas informações Sobre o clipe Que não estavam Muito na cara O que dessa vez Eu acho que não vai acontecer Porque eu acho Que esse é um clipe Diferente de All Too Well Mais conceitual No sentido de All Too Well O short film Tinha muito da vida pessoal Da Taylor ali E a história desse clipe De I Bet You Think About Me Eu acho que ela é mais Conceitual Ela foi mais pensada Mesmo Pela Taylor E pela Blake Como uma história E não como uma representação Real da realidade Eu achei que o Chris Stapleton Ia aparecer Talvez em algum momento Mas Acho que não Acho que ele só estava ali mesmo Para os backing vocals E é sobre isso E amei ver a Taylor lançando Um clipe De música country Anos depois De ter se afastado Bastante desse gênero Enfim Espero que vocês tenham gostado De assistir esse vídeo Espero que vocês estejam gostando Dessa semana cheia De conteúdos Sobre a Red E sobre a Taylor Ainda vou entregar O vídeo falando Sobre as músicas do Volte Eu preciso fazer esse vídeo Ele deve vir amanhã Vou tentar desenrolar ele Ao longo do dia de hoje Amanhã também Quando der E eu conto com vocês Para assistirem A todos esses vídeos Como vocês sempre fazem Quando o assunto é Taylor Swift Nesse canal Compartilhem esse vídeo Com as pessoas Que vocês conhecem Que gostam da Taylor Mandem o meu canal Para essas pessoas Tem muito vídeo sobre ela aqui E eu quero realmente Chegar aos 40 mil Então vou ficar muito feliz Se vocês puderem me ajudar É isso Muito obrigada Por terem ficado até aqui Um beijo grande E até a próxima Até amanhã No caso E aí